Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos a mais uma videoaula, é fechamento do nosso mercado, para você que opera no Swing Trade, para você que opera no Day Trade, e para você que investe a longo prazo e que entra na ação de forma certa. Já de olho no nosso mercado gráfico semanal, continuamos com uma semana de correção no gráfico diário, olha aí, um candle de retomada, vamos ver o que acontece, 60 minutos! O amigo Dom, no vídeo de abertura de mercado de hoje, avisou, olha, pessoal que opera o Mini-Indice, hoje é dia de repique, vocês viram o vídeo de abertura? Se não viram, perderam uma aula muito especial, o vídeo vai estar num quadradinho aqui como recomendação para você, e preste atenção, tem aula agora também, fica aí, acompanha o vídeo até o final, que eu sempre vou prestigiar quem fica até o final, minhas aulas são no final do vídeo sempre. Fica aqui comigo e você descobre que o nosso índice encontrou uma nova mínima aqui, e olha aí, fez ou não fez repique? Para você que opera o Mini-Indice e assistiu a aula de canal, a aula de LTB, e hoje tem aula de LTA, olha aí, deu ou não deu para operar na tendência, colocar um dinheiro no bolsito com o repique de hoje? É ler e operar aquilo que está no gráfico e não inventar nada, para você que vem assistindo a aula aqui, olha aqui o Mini-Dólar, canal de alta, lateralização para quem sabe operar, vender aqui, comprar aqui, colocar dinheiro no bolsito, novatas e novatos, mercado de lado, solta o mouse, porque você só vai jogar dinheiro fora. Vamos direto a nossas ações e ver se encontramos boas operações na tela. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula? Hoje tem aula, se segura por aí, porque vale a pena, vamos juntos. Vamos direto aos percentuais do dia, o índice futuro positivo, 0,53 já foi melhor, o dólar para baixo, 0,20 Bitcoin corrigindo, os mal corrigindo e fixo também levemente negativo. Ações em destaques na ponta comprada, BRFS3, essa já bati alvo, 6,12, RAP Vida, 5,2, LREM, 4,52, Amarvada, AP Vessa, na ponta vendida, na correção, VIA, 4,60 para baixo, POSE3, 4,20 para baixo e JHSF3, 3,51. Também temos Magalu fazendo correção hoje, preste atenção, dá um pause, faz um print, anota tudo. Papel rompendo o topo, opera o pessoal da ponta comprada. Olha aqui, papel perdendo fundo, não se engane, domb3.com.br, página vídeos. Lá tem um vídeo que te ensina a ganhar dinheiro. Quando a ação vai para baixo, assim você ganha nas duas pontas e aproveita o melhor do mercado. Vamos voltar para o nosso gráfico e falar aqui, olha, de Eternite. O amigo Dom, na abertura de mercado, hoje, 9,21 da manhã, você que é novato, novato, muito bem-vindo, eu abro o mercado, 9,21 da manhã, fecho às 18 e 21 de segunda, a sexta, sábado e domingo, tem vídeo-aulas, se inscreve aí, não perde esse canal. O amigo Dom disse que perdendo 17 cravado, o papel era para baixo e o pessoal da venda ia empurrar na venda. Mesmo com o mercado tentando fazer retomada, o papel perdeu fundo. E quando perde o fundo, o que acontece, antigão, antigona? O pessoal aperta no botão de vender e olha aí, quem vendeu, colocou ou não colocou o dinheiro no bolseto. Agora, se eu venho aqui todos os dias e falo para você, olha, perdendo aqui o pessoal da venda e empurra na... Não conta para ninguém, não sei, eu vou falar baixinho. O que você tem que fazer? Baixinho, baixinho. Você aprende, estuda e aí quando você encontra essa oportunidade, você ganha dinheiro. Se existem duas pontas para ganhar dinheiro, por que você quer ficar em uma só? Aprende que você faz direito. Olha aí, pose 3, o amigo Dom veio aqui e colocou o suporte dos 60 minutos e perdendo o suporte da venda. Deu ou não deu venda? Segurando aqui no 8,61, perdendo 8,34. Se você quiser o suporte do diário com mais relevância e o do semanal, coloca nos comentários, compartilhe o vídeo com o amigo e diz para ele pedir suportes em pose 3. A gente coloca aqui, tá ok? BRFS3, nós temos aqui um ponto de estudo, rapaz. E esse papel pegou o meu ponto de estudo e também pegou, olha, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, o famosíssimo cachorro velho da munganga. E olha aí, rapaz, a compra do eufórico, pode ter levado o eufórico para o stop. Eu não fui estopado e agora estou batendo o alvo. Se você fez a operação, coloca aí nos comentários, me deixa saber. Brap4 na tela, o nosso ponto de estudo no vídeo de abertura, 25,58. Se você está na operação, cuida da operação positiva hoje em destaque. LHEM, Dom, já posso comprar LHEM? Olha aí, rapaz, é papel em franca tendência de baixa, fazendo aqui uma perninha de retomada. Isso aqui não é pivô. Se desce, deixa fundo mais alto e rompe o topo, aí você pode fazer um bom estudo. Se tem pivô em tendência de baixa, a gente estuda. Se não tem pivô, é o pessoal da venda. Fique atento, a gente já fez aula aqui. Que as três, o que o amigo Dom disse, olha, 2,51. Se perde o pessoal da venda, vai apertar ainda mais. É papel em franca tendência de baixa. Você vê um fato relevante e compra o papel e diz, tal papel é lua. Cuidado, é papel em franca tendência de baixa. E não vai ser um único fato relevante que vai fazer o papel sair da tendência de baixa e voltar para a tendência de alta. Olha, angu de um dia não engorda cachorro mago. Precisa de pivô de alta. Happy Vida na tela se destacando hoje. Olha aqui. 10 horas da manhã, rapaz. A compra do eufórico, do veloz, que normalmente leva o investidor por prejuízo. Quem não tem operacional paga o pato. O papel tocou um fundo e está fazendo uma perninha de alta. Não tem pivô. Não existe oportunidade na ponta comprada. Se sobe, volta, perde o fundo, continua para baixo. Você já sabe, né? Bid 11 na tela, brigando no suporte que o amigo Dom colocou aqui. 23,29. Aqui, a área de guerra. E abaixo, 16,49. Você perdeu essa aula? Busca aí no nosso canal. Todos os pontos têm um porquê. E olha aí. Preste atenção. É a área de relevância. Por hora, não tem oportunidade na ponta comprada. É papel em franca, tendência de baixa, como o Magalu. Olha aí, tia Maga. Para baixo e perde suporte. O pessoal faz o quê? Vende. Tem que aguardar o pivô. O amigão José me perguntou. Dom, eu vi um cara analisando o papel no diário, fazendo a entrada no diário. Se você procurar todo mundo que trabalha com análise técnica, análise gráfica, você vai ver todo mundo procurando a entrada nos 60 minutos. Essa é a grande escola brasileira, americana, europeia. E a gente tem a média de 21 e o diário para ver a distância do preço para a média de 21. Entrada no diário para fazer Day Trade ou Swing Trade, eu desconheço. Mas, deixo aí pela sua avaliação. Tá ok? Tecnicamente falando, é nos 60 minutos que você procura entrada para o Swing Trade. Esse papel não tem. Por hora, é deixar o papel corrigir. Via na tela e olha aí. O amigo Dom avisa. Olha essa compra aqui. 10 horas da manhã. A compra do Eufórico, do Veloz. Olha o tamanho da correção. Quase 20% perdendo fundo. É papel para baixo. Quem está ganhando dinheiro? Quem está vendendo? Quando o papel tocou aqui, o amigo Dom disse, olha, perdendo esse fundo, o pessoal da venda bate na venda e empurra. Não foi o que aconteceu? Se eu venho aqui e digo isso para você e acontece, e você vê um, dois, dez, cem, duzentos vídeos. Já tem mais de mil vídeos nossos no YouTube. E você vê que fala, acontece. Fala, acontece. Fala, acontece. Será que não vale a pena estudar o rompimento de topo na compra e a perda do fundo na venda? Minha pergunta para você. Será que não vale a pena estudar um pouquinho mais para se sair melhor no mercado? Existem duas pontas. Cielo, a pedido de vocês, e aqui não tem nada para fazer. O amigo Dom disse que perdendo esse fundo dava venda. Deu ou não deu venda? Olha aí. É dinheiro no bolsito. Para quem sabe operar, ok. Não sabe. Não faz que você vai jogar o seu dinheiro fora. Temos agora SLCE na tela. Rompeu 4,250. Eu estou na operação. Só termina no alvo ou no stop. É operação em andamento. E RBR3 continua para baixo. Está ganhando dinheiro no papel quem vende. E não existe oportunidade na ponta comprada. Aí vem o investidor falar coisa feia para mim. Me xingar e coisa e tal. Mas não adianta. Eu tenho papel na carteira também. Ele está indo para baixo. Lógico que os meus papéis foram comprados com o dinheiro que o próprio mercado me deu. Isso me deixa um pouco menos preocupado. Mas enquanto o papel segue para baixo perdendo fundo, eu não estou vendo oportunidade na ponta comprada. Eu quero que ele faça um pivô de alta. E aí sim, eu opero na ponta comprada. Eu estou aqui para seguir a tendência e não lutar contra ela. Vou eu sozinho encarar o mercado? Não sou bobo. Não vou fazer um negócio desse. Oi, BR3. Tem uma nova mínima. 0,68. Se eu disser onde é o alvo de correção, vão tentar me bater, rapaz. Mas está em domb3.com.br. Página vídeos. Devagar, mas sem parar. Está indo para lá. Tem gente rindo desde o primeiro dia que eu falei do alvo. Não vai lá de jeito nenhum. Devagar, mas sem parar. Faltam 10 centavos, não é isso? Pois bem, é aguardar. Eu espero que o papel não chegue lá. Que o papel faça uma reversão e dê para a gente uma oportunidade na ponta comprada. Mas leio e opero aquilo que está no gráfico e não invento nada. Agora vamos para a nossa aula de LTA. Linha de tendência de alta. É essa aqui azul, nada mais é que um suporte na diagonal. Hoje, na abertura de mercado, nós fizemos uma aula sobre LTB. Na segunda-feira, uma aula sobre tendências. Olha aí, muito importante. Os vídeos estão aqui no canal. Se você tiver dificuldade de encontrar, peça ao pessoal do grupo do Telegram. O link do Telegram está na descrição do vídeo. Entre você e não paga nada. São mais de 5.500 pessoas estudando juntas e se ajudando. Olha, é um grupo muito técnico. Não tem bobeira lá, porque eu estou sempre por lá incentivando o estudo. Que é para isso que o grupo serve. Preste atenção, porque essa aula vai te mostrar que papel em linha de tendência de alta é papel para cima. Agora, um pouco de concentração. E se você precisa, anote. Porque eu vou dizer que essa linha de tendência de alta foi traçada no semanal. Então, ela é de altíssima relevância. Mas o papel agora está nos 60 minutos. Ou seja, eu fui no semanal, tracei a linha. Vim para os 60 e vou fazer um estudo. O que a gente encontra nos 60 minutos. Aqui, topos e fundos ascendentes. Papel em tendência de alta acima da LTA. De repente, o papel sobe, não faz topo mais alto. Volta a descer também, não perde o fundo. Ou seja, ele retestou um fundo mais alto. Isso quer dizer que ele continua em tendência de alta até esse ponto. Voltou a subir, recusou o topo. Mudou a tendência? Não. Por quê? Porque só muda a tendência se perder. Se perdeu o fundo, não perdeu o fundo. Voltou a descer. Fez fundo levemente mais alto. Justamente encontrando a LTA como suporte. Voltando a subir. Fazendo o fundo mais alto e rompendo o topo. O papel está em franca tendência de alta. Nos 60 minutos. Em cima de uma LTA do semanal. De repente, o papel sobe. Desce fundo mais alto até aqui. Está tudo lindo. Ele volta a subir e recusa o topo. Da mesma forma que a recusa de topo aqui. Você dá atenção porque o pessoal da venda quer vender na recusa de topo. E no reteste de fundo, o pessoal da compra quer comprar. É ficar de olho. Porque aqui já vai ter gente querendo vender o papel. E no momento em que ele desce. Perde esse fundo aqui. O pessoal da venda empurra mais ainda na venda. Vem de encontro. Há uma LTA do semanal de altíssima relevância e passa direto. Quando passa direto, o pessoal que vendeu aqui e o pessoal que vendeu aqui. Acelera na venda aqui para empurrar com tudo. Porque o papel recusou o topo. Perdeu fundo. Rompeu o LTA de altíssima relevância. E o pessoal vai empurrar na venda. E vai com vontade. Pode ser alguma coisa com o mercado. Pode ser alguma coisa que o papel é atrelado com relações. Vamos dizer que esse papel aqui é Petri 4. Ele está lindo. Para o alto. E de repente, o petróleo Brand Futuro desaba. 6% em um dia só. Ele recusa um topo. Desce. Perde fundo. Rompe a LTA de longuíssimo prazo. E o pessoal da venda empurrando na venda. O papel volta a subir. Uma tentativa de retomada. E agora, a LTA, que era suporte, virou resistência. O papel toca, não consegue vencer, volta a descer e perde o fundo. Aqui, amigão. Aqui. Aqui. O pessoal da venda vende. Empurra na venda com toda a força. Mas, Dom, por quê? Tem que existir um motivo quântico. O motivo é esse. É um papel que está perdendo fundo. Recusou o topo. O pessoal quer vender. Perdeu o fundo. O pessoal quer vender. Rompeu a LTA de longo prazo. O pessoal quer vender. E encontrou como resistência. Não conseguiu vencer. O pessoal quer vender. E perdeu o fundo de novo. Aí, nesse momento, começou a tendência de baixa. Porque, conta comigo. Fundo, topo. Fundo mais baixo. Topo mais baixo. Perdeu o fundo. Começou tendência de baixa. E papel em tendência de baixa. Quem opera é quem vende. Se até aqui, o pessoal queria comprar o papel, daqui em diante, rompendo a LTA e perdendo fundo, quem olha para o papel é quem vende. Agora, assiste essa aula mais de uma vez. Eu vou tentar fazer um corte dessa aula. Para colocar lá no Amigos do Dom, junto com a aula anterior, cada aula um vídeo. E também esta aula aqui. Mas, para que eu faça isso, tenha esse trabalhão danado. Eu vou te pedir. Deixe um like. Faz um comentário. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito ainda, com essas aulas, eu não sei por que você não é inscrito. Prestigie aí, rapaz, o meu trabalho, que é suado e no intuito de fazer você encontrar no mercado o desempenho que você sempre sonhou. Vamos juntos. Aqui, você tem acesso a um conteúdo valioso. Não perde, não. Mas, aoi, Dom. Por que ela pode ir a 0,58? Esses dois vídeos é que vão te contar o racional dessa correção. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até amanhã. 9h21 da manhã. Com a abertura de mercado, se Deus quiser.